Esse carrão aqui é pra acomodar muito bem toda a sua família. Grande Vina, com possibilidade da terceira fileira de bancos. Isso significa que são sete lugares, né Marcelo? É isso mesmo. E aqui na R Motors e Sun Park, bem do ladinho do Parque Barigui, eu tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio. Além de fechar um excelente negócio, eu vou falar desse carro. Esse carro, quem fizer o test drive, compra. Primeiro, sete lugares. É um show. É um show, é um dos mais baratos da categoria. Você vai levar com condição, com câmbio automático, nessa versão que eu tô mostrando pra vocês. Completíssima, com rodas em liga leve, bancos em couro, freios ABS, chave inteligente, ar-condicionado digital. Ou seja, tudo que você precisa pra segurança, conforto da sua família, você encontra nesse carro. É preço, capricha então, hein? Vamos lá, preço caprichado. Era R$ 64.900 antes do IPI. Se transformou em R$ 58.900 com a redução. Olha, R$ 58.900 vai melhorar ainda mais? Exatamente. Tem aqui na R Motors do Parque Barigui, apenas, gente, R$ 56.900 na linha 2013. R$ 56.900 por um carro 2013, com câmbio automático. É um Nissan show de bola, com tudo que tem direito, já vem tudo de série. Exatamente. Um baita carrão pra você fazer uma boa viagem com a sua família, pra acomodar todo mundo e andar muito confortavelmente. Esse é o carro, né? É o carro, só um detalhezinho. Você ainda me financia isso aqui, você pode me dar uma entrada e o saldo com 36 vezes com taxa zero. Taxa zero. É muito bom. Não tem que falar mais nada, né? Corre pra cá, endereço certinho daqui. É Padre Agostinho, esquina com o Mário Torinho. Telefone também. Nosso telefone é o 32407100. Por que, R Motors em São Marcelo? Porque só você, aqui é o campeão, venha pra cá. Venha.